Salve, salve galera, aqui é o House, bem vindos a mais um episódio de Jurassic World, bora jogar? Então bora lá galera, continuando exatamente de onde a gente parou, o comando que eu tava querendo achar era esse ó, segurar o Y, aí aparecem todos os bonecos que a gente já destravou, que louco cara, vamos aqui por dentro do mato aqui, a gente vai ter que ir de... De dinossauro né, triceratops, triceratops, caraca, como que chama isso aqui? Aqui, triceratops, nossa, engasgo toda hora que eu vou tentar falar o nome dos dinos, deixa eu quebrar ali, uff, eita, 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 Hum, é, pra cá ele não passa, então vamos, ixi, começou a chover já cara, começou a chover, o bicho vai pegar, eita, que isso? Tá certo isso, Arnaldo, pode isso, Arnaldo, caraca, a gente fez uma engrenagem ali no negócio, devagarinho, 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 boa, a gente vai ter que achar outro caminho pra ela, Hum, tá vendo, tem que construir a ponte, mané, aí, o que que é isso? Olha, que louco cara, é a ponte pro dinossauro, velho, aí, agora pode vir, não precisa ficar pegando, trazendo ela não, Ah, é, mas a gente vai ter que trocar, porque ali tem um negócio pra estourar, aqui, ó, Quebra, quebra, caraca, velho, que negócio duro, sai da frente, Animar, nossa, é ruim de mirar o negócio ali, a árvore caiu, caiu o negócio ali, é, já vi já, vamos trocar aqui, Pra ela, isso, ela sabe montar, mas acho que ela não vai saber operar, é, sabia, vamos lá, o manutencidade, esse aqui é o manutencidade, não, esse aqui é o guarda, 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 esse aqui não é manutenção, não, Ixi, eu fiz a sequência sem nem ver, caraca, eu nem tinha visto a sequência, que fácil, olha, que da hora, cara, que da hora, cara, é muito legal esse jogo, galera, Não, não, não quero jogar com o adjuvante, quero jogar com os caras mais, É, então vai lá você, boa, não quero jogar com esses caras com o adjuvante, quero jogar com os atores principais do filme, é lógico, fi, E essa atriz aqui, eu não lembro o nome dela, é, tá ferrado, na, 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 na verdade a gente tá é ferrado, né, é isso que você quer dizer, Um bom dinamoloso, o diabo é isso, aqui ó, a gente tem que ir aqui dentro aqui, hum, deixa eu ver, dá pra acessar isso aqui, não, não dá, Vamos quebrar tudo pra gente ver se tem alguma coisa pra gente, pra gente ir montar, né, Aham, aham, nossa, a gente gemida é muito escrota essa menina, pega, 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 pega todas as peças, todas as peças, milhões, milhões de peças, Tinha que ter um botão pra correr, ah, não consigo, não consigo deixar uma pra trás, às vezes eu deixo, lógico, porque, não dá, né, galera, não dá, né, Vamos quebrar isso aqui, não dá, tem que empurrar, ah, vai quebrar lá embaixo, aí já até sei, quebra aqui, a gente monta ali, abre lá, pega, entra no cocô, é isso aí, é isso aí, é, 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 Lego é sempre, os mesmos puzzles, não tem muita diferença não, o que é bom, né, porque aí cativa o público, joga, o cara que joga o primeiro quer jogar todos, E não tem porque, é, aprender de novo, né, cada versão nova de Lego, porque lança Lego toda hora, aí, já vai, já vai ter outro Lego aí, aquele Lego de, Tem um Lego novo pra sair aí, que vai ter os personagens, vai misturar os universos, vai misturar os personagens de todos os universos, Tá pra sair aí, misturar o personagem do Senhor dos Anéis, com o Batman, com o Spider-Man, vai ser uma zona, vai ser bem legal, Só que vai ter bonequinho, aí não dá, né, com bonequinho não dá, galera, esses bonequinhos igual o Skylander ou o Amiibos, esses bonecos são muito caros, Não dá, aí não dá, aí não tem condição, aí, aí, aí o véio não aguenta, vambora, 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 eita, Quebra o memo, quebra o memo, vambora, vambora, quebra o memo, quebra o memo, quebra o memo, é, quebra o memo, Vambora, 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 abora o cit fresh, vambora, 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 não mediga, Master of the Obvious, Tchau, Sarah Eu tenho de várias centros que precisamos de trancas nas portas dos veículos Aí, tá vendo? O número 151 na lista de problemas Com tantos problemas que podem acontecer E os computadores não estão funcionando direito É, na verdade não é que o computador está funcionando direito Na verdade é esse maniazão aí, né? As nossas vidas estão em suas mãos E você tem mão furada? Ninguém reconhece o meu valor Conhece alguém que põe outros computadores em rede e tira bandes de 2 milhões de chaves de códigos pelo que me pagam? Silêncio, todos Estão no setor do tiranossauro Ixi Agora que deu Lembre-se, tem embriões viáveis Do contrário, não serve 1 milhão e meio se conseguir tirar 15 espécies da ilha Às 7 horas, na Doca Leste Caraca, 1 milhão e meio, velho Beleza, galera Voltamos à ação Olha que cenário bonito, cara A gente está lá na área do T-rex Aham Oi Voluntário de sítio de escalação Comprar, cancelar Aham? What the fuck? Calma aí, quanto que a gente tem? 30 mil? Ela custa 30 mil, já tem 140 Vamos comprar Aí, é um personagem, que legal Desbloqueamos Olha o todo de personagem, cara Isso que é o que eu mais gosto no Lego, galera E a gente tem todos eles aqui, ó Isso é muito legal, cara Tem essa porrada de personagens No Lego, no Harry Potter eu queria trocar e não sabia qual era o comando Cara, é muita nubice, né, velho Eu não vou pra lá, não, cara A gente vai pra lá A gente vai pra cá Vou pra dentro do carro Não é pra dentro do carro que é pra gente ir? Eu acho que é, né? As... Não, não Calma aí, tem um negócio ali O que é isso? Ah, cara Vamos ver Será que ele consegue escavar isso aqui? E ela? Ela consegue? Mas não dá pra pegar ela? Hã? What the fuck is this? Nossa, a gente mudou... Nossa, não, não, não Que loucura foi essa? A gente foi pra outra parte do cenário, cara Que loucura foi essa? Nunca tinha visto isso, mano Bom Não tem como eles vir pra cá Então vamos seguir, é o que tem Vamos lá, ô, mosca Não precisa nem dirigir Opa, opa, opa Aqui tem um save game Não Cara, esse jogo é muito incrível, cara Caraca, tem muita coisa, cara Pra explorar A gente tá aqui O que é isso aqui? O que é isso? É o T-Rex, hein? Tem uma corrida aqui Tem um bloco também lá no fundo E isso aqui, o que é isso? Bem-vindos ao Jurassic Park História, jogo livre Bom, não sei o que é isso Não sei, de fato eu não sei Vamos ver aqui Se a gente consegue Descobrir o que tem que fazer O que é que tem que ser feito aqui? Viatura do Jurassic Park Dá pra pegar o carro por aqui Tem essas estações Caraca, esse jogo é muito completo, galera Muito, muito, muito absurdo, cara Vamos que vamos Vamos ir com o carro Não sei, eu não sei Olha lá Acho que ali é a história Tem que ir ali Tá vendo que tem O certo é a gente seguir essas coisas aqui Transparente Esse aqui que leva pro caminho Como assim? Isso aqui tá aberto Eita, como assim? Vamos lá Vamos lá Vamos lá Calma, filho É forgadão, hein Calma aí Usar o que? Ah, tá bom Não vou dizer nada O que que é isso? Que da hora, cara Que da hora Olha só que fera, galera A gente traz o O dinossauro pra cá, cara O Triceratops Vambora O que que é isso? As paradas radioativas aí, ó Ah, é pra outro dinossauro Outro tipo de dinossauro Vamos quebrar isso aqui Cara, esse jogo é muito incrível, cara Ah lá Nossa Nossa Caraca, vamos lá Vamos lá Vamos lá Não, não, não Ai, ai Pega, pega, pega Caraca Corre, 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 corre Nossa Vai, vai, vai Vamos matar esses dinossauros venenosos Caraca, só uma chifrada da Sarah Triceratops E aí E as coisas não tem no filme Essas coisas são próprias do jogo, cara Isso é muito legal, cara Ok Ó Aí Quebra Tem um buraco ali Dá pra ir nesse buraco? Não, pelo visto não Isso é muito louco, cara Ó, a gente tem que seguir essas Essas Pecinha transparente Pelo visto é isso No Lego Harry Potter era isso Vamos lá, então Vamos ver o que tem aqui Tá tudo aberto O que é bem estranho Vamos pegar o doutor Porque esse cara aí Esse manézão aí Não serve pra muita coisa não Vai, sobe lá, doutor Doutor é mais Mais fera, né Ó lá Que que é isso Que que é isso Tá, mais uma vez O caminho aqui do parque A gente deu a volta Britadeira, rapaz Não, ninguém tem não Tem um dinossauro Serve Eita, que que é isso Só porque ele pediu Olha lá Só porque ele pediu Só porque ele pediu Tá lá a britadeira É pra gente passar com o carrinho Boa Falou, valeu Valeu Olha o bloco de ouro Nossa Como é que pega isso Ah Não tem como pegar, cara Tem que tá com a menina Eu acho aqui Que ela pula mais alto Ah Que droga Ai Caraca Que pregado Desculpa aí, fi Foi sem querer Eu ia bater na bananeira Foi sem querer Vamos ver se ele monta alguma coisa Mas pelo visto Não monta nada não Cadê as crianças Ah, elas estão aí dentro Desse carro Então vai Então vamos pro outro Vem mosca Acho que é uma cara de mosca Nem sei Eu não lembro qual é o nome dele Vambora Aqui a gente não precisa nem dirigir O negócio vai nos trilhos Eu não poupei dos pesos Véi tonto Aí 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 Ó Cara A gente tá entrando num lugar Muito perigoso Muito 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 Perigoso Na chuva Não era pra funcionar Essa desgrama Olha lá Aposto que não sabia disso Chifre curto é seu focinho O grande chifre sobre os olhos É uma franja sólida Que lhe dá uma aparência impressionante Beleza Vamos ficar em silêncio Que lazarinto Desligou a parada Caraca Véi Cara fazendo palavras cruzadas Ai que da hora Cara Essa cena é muito impressionante Cara Que da hora É os Os flare T-rex Encostou na cerca Não deu choque Aí ele falou Ah Não tem choque Então tá Iiiiiiii Agora que deu Agora ferrou Cara cagão Véi Em vez de ajudar as crianças Olha pra lá Olhem pra lá Pra vocês verem Por que ele saiu daquele jeito Eu tenho que ver Esse filme de novo Vamos ver esse filme hoje É muito louco É muito louco É muito louco Apaga essa luz Apaga essa luz Menina Iiiiiiii Iiiiiiii Nossa cara Caraca Cercado do T-rex Ferrou Caraca 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 A gente vai Vai passar essa parte A gente vai ter que jogar essa parte Ai meu Deus Ai meu Deus Ai meu Deus Que medo que eu tenho do T-rex Ai caraca Que onde que eu vou Tenho que pegar o O Flare O Flare Cadê 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 o Flare Meu Deus Oh my God Cadê ele A gente tem que atrair ele pra cá Aqui tem alguma coisa Aqui tem alguma coisa Aqui tem alguma coisa O que que é isso Ai falta Meu Deus Meu Deus Aqui O que que é isso Ai corta Corta Boa O que que é isso É um carro Tá Vamos quebrar Então Ai Conserta Conserta Aqui 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 Rápido Sai da frente Ô mosca Roda 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 Jequiti Roda 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 Que que é isso Ai Abriu a comporta Secou a água Mas eu não lembro de nada disso No filme Eu lembro que a gente tinha que pegar o Flare Eu não sei o nome desse negócio Em português Ah Vai dar um choque no rabo do dinossauro É isso ai É isso ai Vamos embora Que demais É um osso Ai Agora a gente pega lá e ajuda as crianças Vamos lá Vamos lá Sai 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 Musca Ele só fica pulando Esse lazar Cavuca 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 Vai monta 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 Que que é isso Caraca Que diabo é isso Caraca Como ele consegue montar uma máquina assim Que Olha isso Linha de produção Tem algo errado Ah 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 era só para pular mesmo Pegar Pega 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 Essa menina Vai 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 Está Rápido Ai 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 Oh my god Cadê o moleque Oh menina Mané Foi tudo por causa daquela luz sua Lá Só mané não quero jogar com essa menina, eu não gosto dessa menina não gosto nem dessa menina nem desse moleque, o que que tem aqui? alguns personagens como essa menina podem gritar e quebrar o vidro lego segure B, ta bom é para ela gritar caraca e T-rex eita ferro eita ferro, que bicho sinistro cara olha lá é no filme no filme não, no filme não é assim não o Grant joga primeiro, depois o Mosca lá pega cadê, cadê, cadê o outro moleque, cadê o moleque é, cadê o moleque, deixa eu ver caraca, cadê esse moleque ah tá ali, tá ali na frente ali corre, corre, corre monta, 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 monta ai caraca, que força gruda, gruda, gruda ai ai ai, agora vamos dar ré, vamos dar ré na verdade não, na verdade vamos dar um chute no carro, é porque isso tudo faz sentido, muito sentido cadê o moleque vem moleque seu abestado, vem logo sai dai, sai dai, sai dai, sai dai moleque seu gordo, não consegue passar nesse buraco gordo vem aqui olha o manézão ele não vai olhar pro negócio, o mané ai cara que trouxa caraca, ele comeu o bicho caraca ele comeu o bicho véi, que doideira caraca Olha, esse menino tá com a maquita, velho Caramba Que loucura é essa, Joe Cala a boca, menina Ixi, ixi Aí todo mundo vai cair Aí todo mundo vai cair Todo mundo vai cair Já tô até vendo, vamos ter que descer a milhão Quer ver que vai deixar o controle na nossa mão? Não, pelo visto não Caraca Uff, essa doeu, hein Caraca, o Grant tá A gente vai ter que ajudar o time Agora vai jogar, vai jogar, vai jogar Eita, que da hora, cara Eita Ixi, mas a gente não dá tiro Nossa senhora, olha o tamanho desse negócio Ai, ai, ai Ponto de controle Eu acho que vai começar daqui É, mas galera, a gente vai ter que parar Porque o vídeo já tá grande, já tá monstro Eu não queria parar, mas, cara Esse jogo é muito bom, muito bom Esse jogo é muito bom, meu Deus do céu Vamos brigar com o dinossauro Aqui, aqui, aqui Sai daqui, vamos gravar, vamos gravar Salvar O progresso será salvo Se o progresso desse nível será salvo Se você sair e voltar mais tarde Você pode continuar a partir desse ponto Salvar e continuar Beleza, galera Salvamos aqui o vídeo Não vou avançar Vou continuar exatamente daqui, certo? Então é isso Espero que vocês estejam gostando da série Muito obrigado pelo apoio que vocês estão dando, certo? Se gostaram do vídeo Bora dar like Compartilhar com os amigos Se inscrever no canal Grande abraço a todos Até a próxima Valeu! Engraçado